Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, já peço seu like, inscreva-se, fique por dentro aqui dessa enquete sobre a atualização da enquete, olha só pessoal, já é a semifinal, esse é o último paredão e estão na Berlinda pessoal, esse é o último paredão, não teve prova do líder, como vocês viram aí, não teve esse negócio de prova do líder, foi apenas uma prova para montar o último paredão e deixar a Manu, quem ganhou essa prova foi a Manu, a Manu já está na final, já está garantida na final e o paredão está montado, o último paredão que será definido neste sábado, reta final do BBB, você já sabe como é que é, já está chegando ao fim e vai acabar agora dia 27, BBB 2020, estão emparedados, estão na Berlinda, quem que está na Berlinda pessoal, adivinha quem está na Berlinda, você já sabe com certeza, Babu, Rafa e Thelma, Babu foi um dos que pontuou menos nessa prova que vocês viram aí, então Babu acabou caindo no paredão junto com a Rafa e a Thelma, e aí, quem vocês querem eliminar, já sabe que a Manu já está na final, mas Babu enfrenta o seu décimo paredão, ele está quebrando, já quebrou o recorde de paredão, de paredões aí do BBB, nesse BBB 20, ele foi o cara no paredão, então pessoal, vamos mostrar para vocês aqui, a enquete geral, porque é muito interessante, muito importante vocês saberem dessa enquete aqui, porque já está praticamente na final, o paredão, a eliminação do paredão vai ser neste sábado agora, vai ficar apenas 3, vai ficar apenas 3 aí, Manu já está na final e vai ficar mais 2 pessoas, e é interessante saber sobre essa enquete aqui, quem vai vencer o BBB 20, quem merece, com a saída de Mari, quem merece vencer o BBB 20, ainda estão no jogo, como eu falo, Babu, Manu, Rafa e Thelma, vamos ver agora pessoal, o resultado parcial dessa enquete, que já tem muitos votos, tem milhares de votos aqui, são muitos votos aqui, nessa enquete, e em quarto lugar, está Thelma, com 7,54% dos votos, em terceiro lugar, está Manu, inclusive já está na final, garantiu-se na final, nessa prova de hoje, nessa prova dessa quinta-feira, beleza? Não foi uma prova de líder, não houve liderança, mas sim uma prova de eliminação, não uma de eliminação, mas uma prova para garantir a vaga de alguém na final, ou então para levar o pessoal para o paredão, e foi isso que aconteceu, acabou levando aí Babu, Rafa e Thelma, e a enquete geral pessoal, mostra em segundo lugar, Rafa, veja aí, estávamos falando da enquete geral, Rafa em segundo lugar, e o Babu está aqui, em primeiro lugar, para ganhar, para vencer o BBB20, com 57,74% na vontade verdadeira do público brasileiro, ele está em primeiro lugar, o Babu Santana, o ator Babu Santana, agora vamos falar gente, da enquete do paredão, que será definido nesse sábado, quem você quer ver fora da casa mais vigiada do Brasil, quem você quer eliminar, quem você quer eliminar no próximo sábado, Babu, Rafa ou Thelma, a enquete acabou de ser montada, a enquete da UOL acabou de ser criada, está recente ainda aqui, a gente vai ficar atualizando essa enquete para vocês, porque é muito interessante a atualização dessa enquete, para vocês aí saberem a verdadeira vontade do povo brasileiro, porque são muitos votos, é um voto por pessoa, aqui na enquete, isso é realmente o que o povo quer, vamos ver aqui pessoal, então, como a enquete é recente, está com 12.529 votos, acabou de ser criada, acabou de ser atualizada, em terceiro lugar está Rafa, com 26,12% dos votos, se garantindo aí para ficar, até agora, fique ligado nas atualizações da enquete, Babu está em segundo, Babu em segundo lugar, com 28,94% dos votos, e a Thelma está em primeiro lugar, na preferência aqui do público, para sair nesse paredão, para cair fora, tá bom, para dar vaga, para a final aí para Babu e Rafa, nesse caso aqui, tá, mas fique ligado, isso aqui é apenas o começo da enquete, daqui para amanhã vai ter muitos votos, aqui até a hora do paredão, vai ter votos demais, e aí, esse resultado pode estar mudando, tá bom, nos paredões anteriores, vocês perceberam que Babu sempre ficava em terceiro lugar, né, Babu sempre ficava em terceiro lugar, mas nessa enquete aqui, né, quem aparece aqui pessoal, no terceiro lugar, é a Rafa, quem aparece em terceiro lugar, está se garantindo ficar, né, no dia da eliminação, né, já, a gente já percebe que Babu já não está mais, né, sendo o queridinho para ficar na casa, pelo menos até agora, mas fique ligado na enquete, porque nós vamos chegar atualizando essa enquete aqui, ok, para vocês, beleza, então, deixe o seu like, por favor, gente, nos dê essa força, por favor, ative o sininho de notificações, tá bom, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, por gentileza, te vejo no próximo vídeo, até atualização, hein, fui!